Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Obrigado, Jesus, pela vida, pela obra, pela inteligência, pelos talentos, do Papa Bento XVI, do Cardeal Ratzinger, do Josef Aloysius Ratzinger, que tu criaste e que nos ofereceste como mestre da fé, como sacerdote, como grande teólogo, como bispo e como Papa. E que nos deixa um rastro da tua presença de tal modo brilhante que nós podemos e poderemos segui-lo, seguindo-te a ti, com confiança e entusiasmo. E, sobretudo, com uma profunda inteligência do mistério da tua presença, da tua presença, no meio de nós. Nestes dias em que a doença do Papa Bento XVI, em que a vida do Papa Bento XVI se apagava dentro dos nossos olhos, fui lendo um livrinho absolutamente precioso, um conjunto de conferências que foi editada com o nome, com o título Fé e Futuro. E, numa delas, o Cardeal Ratzinger, numa conferência de 1970, o Cardeal Ratzinger falava das grandes alterações que a vida dos homens testemunham, que se vê na vida da humanidade. A profunda capacidade que o homem tem de alterar o destino do seu caminhar sobre esta terra. Parece que está ao alcance da mão do homem estabelecer o reino do homem. De tal maneira que, hoje, de maneira absolutamente clara, aparece a possibilidade de o homem ser o destruidor do homem, de o homem ser o carrasco do homem. O Papa dizia, o Cardeal Ratzinger dizia, que o homem é, simultaneamente, a esperança do homem, e o homem é o inferno do homem. Pode ser uma coisa ou outra. E, por isso, o horizonte da liberdade aparece como um horizonte de uma escolha definitiva. E, por isso, aparece verdadeiramente o drama da existência humana. A escolha definitiva entre a esperança que conduz à verdade sobre o homem e o inferno que o próprio homem pode instaurar com o seu poder demoníaco, por assim dizer, na própria história, na própria existência. Destruindo tudo, inquinando tudo, adulterando toda a realidade. E o Papa dizia que, diante desta abertura radical da liberdade que o nosso tempo nos oferece, Jesus Cristo aparece de maneira claríssima como a manifestação definitiva da esperança do homem como a esperança do homem, o verdadeiro homem, Deus feito homem, nascido em Belém, que morreu em Jerusalém e ressuscitou, abrindo-nos as portas da vida eterna, aparece-nos como a esperança do homem. O homem como a esperança do homem. E que é a missão dos cristãos viver nesta esperança, ser, neste tempo, a esperança, um sinal de esperança para os homens do nosso tempo. Os cristãos viverem de modo que todos à sua volta tenham esperança. E vejam que é possível ao homem, com todo o seu poder, com toda a sua capacidade tecnológica, com toda a sua capacidade de agir sobre a realidade, com todo o seu poder que a modernidade trouxe, que é possível ao homem seguir o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho do amor que nos conduz à verdade plena, ao reino de Deus. E dizia, o cardeal Ratzinger, e nós rezamos aqui, dizia que o reino de Deus pode ser em Jesus Cristo, ou é em Jesus Cristo, a cidade dos homens. Já não é, a cidade dos homens não tem que ser a cidade que se levanta contra Deus, a cidade que se levanta com soberba, contra as disposições que Deus, na sua sabedoria, estabeleceu na natureza humana, na natureza das coisas, na ordem que Deus estabeleceu, na bondade que Deus imprimiu em todas as coisas, que o reino de Deus é a cidade dos homens. E apontava para o último capítulo, ou o penúltimo capítulo do livro do Apocalipse, em que se vê a nova Jusalém, a cidade santa, que é a habitação de Deus no meio dos homens. É o presépio em toda a sua glória. E foi esta a vida do Papa Ben-16, e por isso te agradecemos, apontar para a tua presença no meio da história, mostrando que é no coração do homem que se joga todo o drama da história, que não é o poder que caracteriza o homem, mas é o coração capaz de se unir a Deus, de se oferecer a Deus, de obedecer a Deus, de conhecer a verdade, de amar a justiça, de a praticar, no meio da enormíssima explosão de capacidade técnica, tecnológica, da evolução dos saberes e das ciências que o Papa tanto prezava. O decisivo é este coração do homem, e que é aí que se joga tudo. É aí que se joga tudo. Este é o seu grande ensinamento. Ensinar ao homem o caminho para o homem. O caminho para o seu coração. O caminho para a sua dignidade profunda. O caminho que Jesus Cristo abriu. Que Jesus Cristo abriu. Jesus Cristo não veio, não veio com uma receita, resolver exteriormente os problemas da humanidade, configurando politicamente um reino definitivo. Veio, veio, interpelar, securar, elevar e encher de graça e de sabedoria o coração do homem. Para que o homem possa crescer, possa crescer em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Possa crescer como Jesus Cristo, que pequenino, começa a crescer no meio de nós. Esta foi a pretensão dizer qual foi o legado do Papa Bento XVI. Quer dizer, o legado do Papa Bento XVI é tão rico que nós não sabemos agradecê-lo, Senhor, e temos que o explorar. Há coisas do seu caráter, Senhor, que nós também queremos agradecerte e que nós também queremos aprender a imitar, porque estão muito relacionadas com tudo isto que temos estado a rezar nestes dez minutos, Senhor. Numa carta que o Perlado da Obra, o Monsenhor Alcáris, escreveu a propósito da morte do Papa, dizia, a certa altura, dando um testemunho pessoal, porque o conheceu muito bem e trabalhou na Congregação da Adrina da Fé, junto do Cardeal Ratzinger, diz assim o Dom Fernando Alcáris, chamou-me a atenção a sua disponibilidade para escutar todos. Tive a oportunidade de estar a sós com ele em muitas ocasiões, tanto para assuntos da Congregação como para outras questões. Nesses encontros, nunca era ele quem dava por terminada a conversa ou fazia notar que outros assuntos o esperavam. Era edificante perceber a grande consideração que para ele mereciam as opiniões dos outros, mesmo que às vezes fossem diferentes das suas. Podiam ser-lhe apresentados pareceres contrários com total tranquilidade e não ficava incomodado, mesmo que viessem de um interlocutor mais novo, com menos preparação ou experiência. O que realmente lhe importava era a verdade. Assim, tinha gravado no seu lema episcopal algumas palavras de São João. Cooperatores Veritatis Comparadores Eis o homem que o Senhor nos deu durante oito anos como Papa que o Senhor nos ofereceu como modelo de sabedoria, de fidelidade e de vida santa. Obrigado, Senhor Jesus, por te teres tornado presente de maneira tão clara para nós cristãos do século XXI e do século XX através do Papa Bento XVI. Ajuda-nos a seguir o teu exemplo seguindo o seu exemplo de te seguir. Virgem Mãe, ajuda-nos a amar o Papa o Papa Francisco e sermos bons filhos da Santa Amada Igreja. Doutor, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda. Intercedai por mim.